No episódio de hoje nós iremos fazer o café com tâmaras. Oi gente, eu vou usar duas tâmaras inteiras, cortadinhas, meia xícara de leite de coco, ou você pode usar o leite da sua preferência, meia colher de cacau e uma pitada de canela. Vou misturar tudo no liquidificador e depois colocar no meu café. Tanto o leite quanto o café já vai estar quentinho, então não vai ser preciso colocar no fogo para esquentar. E é só misturar tudo isso rapidinho e tomar. Vamos lá? Vou colocar aqui minhas duas tâmaras. Vou colocar aqui o meu leite. E vou colocar aqui o meu cacau com a canela. Delícia! O café combina muito com o cacau. E também com canela. Então é perfeito. Aqui está o meu café bem quentinho. E agora eu misturo os dois. E o meu leite também está bem quentinho de antes. As tâmaras não ficam com pedacinhos grandes porque foram todas trituradas. E aqui está o meu café com cheiro de canela. Que delícia! E um gosto maravilhoso de cacau. E a tâmara em si, ela dá um gosto de chocolate também ao café. Então fica aqui a minha dica. E uma delícia! Nos vemos na próxima. Deixa aí o teu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você for fazer essa receita, me marca lá no Instagram. Maria Alimentação Funcional Tudo Juntos Sem Acento. E eu te vejo numa próxima. Tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho